Eu não devia te falar, mas eu vou ter que te falar. O pai tá vivo. Mas se o pai tá vivo, ficou doida? Ai, minha santa, mas eu não devia ter falado nada. É que você ficou aí acusando a dona Teodora. Eu não quero mais que você se meta em confusão por causa dessa história. Você só pode estar de brincadeira. O que é que você sabe que tá me escondendo? Fala. Giovanni, o que eu vou te falar? Você não pode contar pra Shirley, pra Carmela, pra ninguém. Vai muito menos pra mãe. Não pode ser. O pai tá vivo? Isso é verdade? Eu também fiquei chocada. Eu soube outro dia. Eu sei onde é que ele tá. Calma. Quero ver meu pai, eu quero entender o que aconteceu. Fala pra... Eu sei. Calma. Primeiro se acalma e me escuta.